E aí galera, aqui quem fala é Ednilson, da Ednilson Relógios. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês esse relógio aí, tá? Que é o relógio da marca X-Game. Então galera, antes de começar a falar sobre o relógio, eu vou passar pra vocês as medidas, né? O peso e as medidas desse relógio. Primeiro o peso. Tá aí ó, 56 gramas é o peso que esse relógio tem. Agora eu vou passar pra vocês as medidas de caixa. Primeiro o diâmetro de caixa. Deixa eu botar certinho aqui. Aí, 46 milímetros de caixa, diâmetro de caixa. Comprimento, né? Que seria a distância entre pinos. Deixa eu ver, 54 milímetros. E agora o diâmetro do relógio. 16 milímetros o relógio tem de espessura de caixa, beleza? Agora eu coloquei ele aqui no pulso, pra que vocês tenham noção de tamanho no pulso, tá? Eu tenho aí um pulso fino, então esse relógio ele ficou perfeito aí pra minha usabilidade. É um relógio aí de médio pra grande. Então, pra quem tem pulso fino, ele vai ficar muito bem, aí como vocês estão podendo ver no vídeo. Então, esse relógio aqui, ele tem a caixa toda em resina. Essa catraca aqui não é móvel, é uma catraca fixa também em resina. O mostrador dele aqui é em acrílico. Os botões do relógio, eles são também em resina, só que é pintado aqui pra parecer que são metal. Mas eles são em resina também. A pulseira do relógio é de altíssima qualidade. É uma borracha bem espessa. Mas assim, é de uma qualidade surpreendente essa pulseira dele, tá? O passador também é em borracha, do mesmo material que a pulseira. A fivela do relógio aqui, ela é em aço inoxidável. Vem escrito aqui, assinado X-Game. Na parte de dentro da pulseira, não tem nada, né? Não tem nenhum tratamento pra escoamento de água, nenhuma textura, nada. Ela é toda lisa. Mas, novamente, eu digo, a pulseira dele é de uma qualidade fora do comum para um relógio desse preço, né? É um relógio bem barato pra vir com a pulseira bem tão boa quanto essa daqui. O relógio, ele tem o fundo parafusado em aço inoxidável. Vem escrito aqui todas as informações técnicas do relógio, logotipo da marca e a referência dele aqui também. Os relógios da X-Game usam uma referência bem grande, por sinal. Então, galera, se você chegou até aqui e tá me assistindo, queria pedir pra que você deixe um like, comente, pergunte, compartilhe. E se inscreva aí no canal, pra você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui no canal. A critério de curiosidade, eu tenho vídeos toda semana, toda semana aqui no canal, beleza? Tá saindo vídeo novo aí pra vocês. Eu tenho um grupo também no Telegram. O link tá aqui embaixo, na descrição. Você pode acessar o nosso link e ser direcionado diretamente para o nosso grupo do Telegram, beleza? Então, galera, agora eu vou passar pra vocês as funções que esse relógio tem. Aqui ele tá no modo hora, cronômetro, alarme, contagem regressiva, dual time, né? O segundo horário. Volta a hora normal. Pra você poder fazer o ajuste da hora, você vai pressionar e segurar esse botão aqui, ó, o botão superior esquerdo. Pressiona e segura. Até que comece a piscar, ó, o indicador de segundos ali. Você pressionando aqui, ó, o inferior esquerdo, você muda. Tava no segundo, agora você mudou para o... a hora, né? Pressionando aqui, ó, o superior direito, você faz a mudança do algarismo que está piscando. Se você apertar e soltar, ele avança de um em um. Se você apertar e segurar, ele vai avançar rápido, beleza? Pressionando mais uma vez, você vai pro... pro numeral aqui diminuto. Vai funcionar exatamente da mesma forma que você fez no... no algarismo de hora aqui, tá? Se você apertar e soltar, ele avança de um em um. Se você apertar e segurar, ele vai avançar rápido. Pressionando mais uma vez, você vai para o calendário. Aqui na frente vai ser sempre o mês. Mesma coisa. Se você apertar e soltar, ele avança de um em um. Se você apertar e segurar, ele vai avançar rápido. Pressionando inferior esquerdo, você muda para o dia do mês. Exatamente da mesma forma. Apertou e soltou, avança de um em um. Se apertar e segurar, ele vai avançar rápido. Pressiona mais uma vez, você vai ter... a configuração do dia da semana. Como esse módulo é negativo, vocês não estão conseguindo ver, talvez com tanta nitidez. mas está aqui, está piscando ali em cima, está vendo? É o dia da semana. Mesma coisa. Você apertando aqui, você avança de um em um, ou se você apertar e segurar, ele avança rápido. Aqui é o módulo de 12 ou 24 horas. O módulo de 12 ou 24 horas. Apertando superior direito, você faz a mudança desse modo que vai estar sendo indicado ali. 12 horas, 24 horas. Pressionando mais uma vez, você vai voltar lá para a tela inicial, que é o indicativo de hora. Pressionando mais uma vez aqui, você para de piscar o algarismo. Pressionando mais uma vez, você vai para a função de cronômetro. O superior direito inicia a contagem. Vocês estão vendo? Superior direito para a contagem. E o superior esquerdo vai zerar a contagem. Pressionando novamente aqui, vocês vão para o modo de alarme. Sem que nada esteja piscando, você pode pressionar aqui o botão superior direito para você ativar ou não o alarme do relógio. Eu vou apertar aqui. Está vendo que apareceu uns risquinhos com a letra A ali em cima. Então isso está indicando que o alarme está ligado. Eu vou pressionar mais uma vez. Agora eu liguei o bip de hora. Reparem que apareceu um sininho ali em cima. Se eu apertar uma terceira vez, eu desligo o alarme e ligo somente o bip de hora. Se eu apertar novamente, eu desliguei os dois em simultâneo. Para você poder fazer a configuração do alarme, é só você apertar aqui. Superior esquerdo. Vai começar a piscar aqui o indicador de hora. Você pode fazer a mudança pressionando aqui. Superior direito. Se você apertar e segurar, ele vai avançar rápido. Está vendo? É bem tranquilo essa parte aqui. Você pressionando inferior esquerdo, ele muda. Agora ele foi para o minuto. Vai funcionar exatamente da mesma forma. Se você apertar aqui, o superior direito, ele vai fazer a mudança. Se apertar e segurar, ele avança rápido. Se você apertar e soltar, ele avança de um em um. pressionando mais uma vez aqui, o inferior esquerdo, você vai mudar para o tipo, o alarme. Esse relógio possui dois alarmes. Aqui ele está no alarme 1, e agora ele está no alarme 2. Você, então, pode configurar dois alarmes, dois horários diferentes, para o alarme desse relógio aqui. Feito todos os ajustes, você vai pressionar e segurar, o superior esquerdo, que ele vai parar de piscar, e a configuração do alarme já vai estar completa. Depois do alarme, vai vir a contagem regressiva. Para você fazer a alteração da contagem, configuração da contagem regressiva, é só você apertar aqui, superior esquerdo e segurar, para que ele comece a piscar. Mas antes disso, você pode fazer o teste, aqui, do som do alarme, está vendo? Está tocando aí. Então, serviu para fazer o teste, do som de alarme do relógio. É só pressionar aqui, superior direito. Para você parar, você aperta o mesmo botão. Para fazer a configuração, é só você apertar e segurar, igual você fez lá na configuração de hora. E agora você pode fazer a configuração da contagem regressiva. Igualzinho na hora. Você aperta e segura, ele avança de um em um. Se você apertar e segurar, ele vai avançar rápido. Beleza? Lembrando que a contagem máxima, máxima aqui são 23 horas e... São 24 horas, para ficar redondinho. Agora é o minuto e os segundos. Nem todos os relógios, você consegue fazer a configuração dos segundos. Geralmente você faz a configuração da hora e do minuto, não do segundo. Eu vou botar aqui, 5 segundos. Parei, é só você apertar aqui, superior esquerdo, que ele vai parar de piscar. Para dar início à contagem, você aperta aqui, superior direito. Viu? O alarme do relógio vai ativar. Para parar, é só você apertar superior direito. Depois da contagem regressiva, você vai para a configuração de dual time, de segundo horário. Reparem que aqui em cima está escrito T2, que é o time 2, segundo time. Para você poder fazer a configuração, é igual você fez lá na hora. Vai pressionar e segurar, até que comece a piscar aqui o indicador de hora. Está piscando, é só você apertar aqui, superior direito, que você faz a mudança. Apertando inferior esquerdo, você muda para um minuto. Mesma coisa. Se você apertar e segurar, ele vai avançar rápido. Beleza? Feito todos os ajustes aqui, no dual time, você vai pressionar o superior esquerdo, que ele vai parar de piscar. Depois que você fizer a configuração do dual time, você vai pressionar aqui, inferior esquerdo, ele vai voltar lá para a tela inicial, que é a tela de indicação das horas, a tela principal do relógio. Esse relógio aqui também possui luz. Eu vou apagar a luz do cenário aqui, para que vocês possam ver a capacidade de iluminação com o relógio, tem. O botão da luz dele é esse botão aqui embaixo, tá? Tá aí, ó. A iluminação do relógio é muito boa. Você consegue ver a hora sem dificuldades nenhuma. ó, você vê a hora, o dia que está aqui em cima, né? Sem complicação nenhuma. Então, galera, esse relógio aqui é um relógio da X-Game. É uma marca aí bem boa, né? Eu particularmente gosto bastante da X-Game. Ela faz uns relógios aí bem básicos, porém muito funcionais. e em muitos casos os relógios são baratos, tá? São relógios que te oferecem aí o que você precisa para você usar no dia a dia. São relógios que têm a resistência à água boa. No caso desse aqui, ele é resistente à água 100 metros de profundidade. Beleza? Não é recomendado para mergulho, mas é um relógio que tem a resistência à água de 100 metros de profundidade. Então, ele é um relógio barato, né? Barato nos padrões Brasil. É um relógio que tem uma quantidade de função muito aceitável, né? Ele é um relógio que tem contagem regressiva, tem dois alarmes. Então, ele te oferece aí uma quantidade de função bem aceitável. A resistência de água dele é muito boa. Tem uma pulseira de ótima qualidade, não é integrada na caixa, ou seja, você pode trocar essa pulseira aqui na hora que você quiser, né? Só você obedecer esse tamanho aqui de comprimento. Você consegue fazer essa substituição de pulseira sem problemas nenhum. É um relógio, assim, bem interessante para você ter e usar no dia a dia. É um relógio que eu compraria facilmente para usar no dia a dia. Esses relógios, eles têm uma durabilidade muito boa, tá? Então, dificilmente é um relógio que venha dar defeito e tal. Ainda mais a caixa dele sendo em resina, ele tem uma resistência muito boa, obviamente, sendo menor do que o aço, né? Mas ainda assim, tem uma resistência muito... muito boa, tá? É altamente recomendável aí. Uma dica que eu passo aqui para vocês é não comprem se a pulseira for integrada na caixa, porque aí sim vocês vão ter problemas. Porque se a pulseira, quando ela é integrada na caixa, o relógio, ele só aceita a pulseira original dele. E esses relógios aqui de entrada, Speedo, SK May, Mormay, né? Essas marcas, assim, mais de entrada, todos esses que tiver a pulseira integrada na caixa, você não arruma mais para colocar. Se a pulseira estragar, você perdeu o relógio, porque a pulseira é integrada na caixa, o relógio só aceita a pulseira original dele, você não consegue encontrar em lugar nenhum, então você vai ter um problema. Então, se você for comprar um relógio dessas marcas que eu citei, Speedo, Mormay, X-Game e por aí vai, dê preferência sempre para os modelos que são igual esse aqui, que a pulseira não é integrada na caixa, porque aqui você pode trocar facilmente por outra que você bem entender. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui, se você gostou, dá um like, comenta, pergunta, compartilha, se inscreve aí no canal, deixa seu comentário aqui embaixo, na parte de comentário, tem um link para você poder fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, de WhatsApp não, galera, perdão, é o nosso grupo do Telegram, o link está aqui embaixo, clica aí para vocês poderem fazer parte do nosso grupo, tem o link da nossa loja também, é o primeiro link da descrição sempre, esse relógio não está à venda, tá? Não está à venda lá no nosso site, beleza? Então, galera, é isso aí, valeu, fui! Tchau, 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 tchau!